Nunca imaginei que eu iria conhecer um lugar como esse. Estamos na Igapó, Floresta Inundada. Aqui pertinho, Rio Negro e Solimões, no Encontro das Águas. O Sérgio, esse cara aqui, gente boa, está nos proporcionando esse momento. Porque eu sou de Londrina, no Paraná, e lá tem o Lago Igapó. Um lugar interessante, é um cartão postal da cidade. Mas eu nem imaginava que aqui, em Manaus, tinha o Igapó, a floresta inundada. Ó, estou me sentindo como uma criança. Porque eu assisti o Tarzão, o Rei da Selva, né? Mas ó, andando de barco, patanizado, mostro patanizado. Gostou dessa, rapaz? Lembra os Tarzão que faziam... Mas ó que interessante, eu com 47 anos de idade me sentindo uma criança. Eu acho que nós estamos presos aqui. Eu também acho. Não, mas estamos com o Sérgio, uma salva de palmas, Sérgio. Sérgio, ele vai conseguir nos tirar dessa. Estamos de barco, gente, dentro de uma floresta inundada. Dentro do Igapó, uma floresta inundada. Tem muito peixe aqui, Sérgio? Bastante. É lugar de pescaria? Lugar de pescaria. Tem mais galvinho para pescar? Tem sim, pega bastante peixe. É verdade que aqui, ou ali por onde passamos, no Rio Solimão e Zoneiro, tem peixe tão grande, tão grande, que se a gente pular para nadar, corre o risco de o peixe... É verdade? Tem sim, tem peixe imenso. Tem uns peixes conhecidos como o tubarão da Amazônia, que é a Piraíba, a Piranara. São peixes bem grandes. Para que eles engolem. Ele não morde. Ele tem essa serrila, ele engole. Tá certo. Aqui no YouTube não tem jeito, esse canal que está para levar a esperança. Leva também um pouco das coisas lindas de nosso Deus Criador. Valeu! Pira o programa. Música Música Música